Agora, uma coisa que eu queria que você falasse, você acompanhou, né, cara, testemunhou o surgimento dessa lenda aí, o que você falou, né, olha o Aldo Magrinho, você falou assim quando você viu essa foto, caramba, olha o Aldo Magrinho, devia ter acabado de chegar, e se eu não me engano, foi nesse dia eu fui fazer uma matéria do Shaolin, que o Shaolin já tava, se eu não me engano, ou ele ia lutar pelo título do Xotô, ele já era campeão do Xotô, eu fui fazer essa matéria, eu sempre falava, pô, Dedé, e aí, quem que você aposta aí, aí ele, pô, cara, chegou um garoto lá de Manaus, o Júnior, que realmente o moleque é, porra, é muito, e o moleque tá dormindo aqui na academia, aí eu fiz essa foto, cara, meio que pra mostrar, né, a batalha ali do garoto que tá chegando, né, tá ali, ó, do lado do jogo, ó, galera, ó, a televisãozinha, ó, Dedé sentado na cama do José Aldo, né, cara, então eu te pergunto, né, eu testemunhei aí flashes do início do Aldo, você viveu a realidade do Aldo, assim, cara, como é que era o Aldo no início, como é que foi ver esse cara virar o campeão que virou, Carino? Cara, é engraçado, as pessoas às vezes não sabem da história, primeiro chegou o Loro, eles eram da mesma academia lá de Manaus, e o Loro arrebentou no jiu-jitsu e depois foi o grande campeão, ele tá aí, o Loro? Tá aqui, pra quem não conhece, esse tipo preto, do lado do Aldo, atrás do Del Santos de Kimono Vermelho, esse é o Loro. Cara, isso não é desmerecer ninguém não, tá, vou falar uma coisa que as pessoas acham que é tudo fácil na vida, às vezes acha que o Aldo, de repente, parou o Aldo na rua, o Aldo, de repente, não foi a pessoa mais agradável que a pessoa gostaria que ele fosse, né, tirar uma foto, alguma coisa assim. Cara, a gente tinha que combinar entre a gente, quem fosse no dia, que era o responsável pela alimentação do Aldo e do Loro, sabe? E a gente podia esquecer, porque se eu esquecesse, se fosse o meu dia, eu esquecesse, eles iam ficar sem comida. Então, cara, é tipo assim, além do Dedé ser um cara que realmente é uma ferramenta de Deus, né, o Aldo, ele veio, cara, de um sonho, sabe, garoto de 14 anos, 13, 14 anos, quer dizer, é muito novo, sabe, você sair de Manaus, numa situação que não é privilegiada financeiramente, o Dedé, apesar de, assim, você olhar e ver que acha que é uma coisa assim precária, mas era uma coisa, pelo menos, tinha uma estrutura para os outros ficarem, né, dormirem, era muito simples, mas aí, ó, quantos caras bons tem nessa foto aí? Vários, né, quantos campeões? Marlon, cara, foi campeão, porra, o Paul Peck arrebentou, o Loro, o Shaolin campeão do jiu-jitsu, Léo Santos, é, o Danilo, porra, arrebentou no jiu-jitsu também, é, quer dizer... No Pimpolho, no Pimpolho, que time que esse cara fez, e que história que você está contando, isso eu nunca tinha ouvido um relato desse com relação ao Aldo, quer dizer... Não é de merecimento não, não é de merecimento não, né, tipo assim... A gente, nós somos uma equipe, cara, muito coesa, sabe, o Dedé sempre, a gente não tinha aquela disputa que a Carson tinha entre eles, lá dentro, né, que era uma coisa assim, o Dedé acho que veio de lá, então ele veio com esse trauma, então ele sempre, nunca deixou a gente entrar em conflito, ou a gente ser um contra o outro, ou não ser verdadeiro um contra o outro, sabe, então a gente, ele sempre se preocupou com quem tinha menos na equipe, sabe, o cara tinha menos, o cara vai competir, o cara vai estar para a gente, o cara vai, né, viajar para a gente, não vai ficar para trás porque não tem uma condição social, financeira, a gente não deixava ninguém para trás, então isso foi um aprendizado, né, Hoje meus projetos sociais são todos aprendidos com o meu mestre, o André Pedeneiros, que faz, o cara até não fala para mim, o que ele faz de ação social é impressionante, é que ele não fala, ele não expõe, ele não faz nada, sabe, e ele consegue atingir milhares de pessoas, é muito legal isso, se as pessoas parassem de brigar politicamente e fizessem o seu melhor para os outros também, né, conseguisse ajudar uma pessoa, pelo menos uma pessoa, se cada um ajudar uma pessoa, ia estar diferente do nosso Brasil, mas infelizmente as pessoas querem poder, querem dinheiro, garnância, né, infelizmente a gente está muito mal espiritualmente. Agora, Carino, assim, quando é que você começa, porque essa época quando eu fui lá, né, eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção que ele falava do Aldo, foi esse garoto, ele fica, ele está, o Pedro Rios era um dos ídolos dele, se não me engano, e ele ficava repetindo chute, como ele dormia na academia, ele ficava exaustivamente repetindo chute no saco, né, cara. Fala alguns relatos que você viu, assim, do Aldo em termos de dedicação, né, porque, óbvio, além do talento dele, o Aldo se transformou no Aldo pelo, por exatamente ser um trabalhador, né, incansável, né. Então, teve uma época, uma boa parte, esses, de alguns anos, onde que o Rogério Tudo, ele fez uma parceria com o Dedé, e um horário, acho que 10 a meio-dia, era o treino do Rogério Tudo lá na academia, então o Dedé cedia o espaço do tatame para eles treinarem. E foi até uma época que eu treinei um tempo junto, até porque o time do Rogério Tudo tinha uma galera mais pesada, né, eu conversei com o Dedé, o Pedro abriu as portas, o Beto abriu as portas para mim, e eu pude até ter eventos que eu representei os dois, né, o Campanão e o Rogério Tudo. E até hoje eu tenho amizade com o Pedro, com todos eles, eu tenho uma admiração. E o Aldo, cara, ele via, o Pedro também é um cara, né, assim, treinado, humilde, ajuda todo mundo, o cara que, realmente, ele tem também um dom diferenciado, perante as pessoas, né. E o Júnior, acho que ele ficou impressionado com aquele chute de mamute que o Pedro tem. Porra, o Pedro era foda, o Pedro botava três caneleiras. Porra, se pegasse o chute, meu irmão, era uma semana sem andar, eu falava, caralho, Pedro, porra. Não ia fazer o quê? No treino de sparring, ele ia chutar, meu irmão, não tinha como. O Aldo é a mesma coisa, só que no nível de peso dele, cara. O Aldo chuta, meu irmão. Não sei o que eu estou falando, as imagens mostram, né, O Ryan Faber fala, o Ryan Faber fala por você. Então, quer dizer, é, cara, é aquilo ali, você ver um ídolo fazer e você repetir, é o caminho, né, é você olhar para uma pessoa, admirar aquilo que a pessoa está falando e repetir, é o lado certo do ser humano, o lado certo do atleta, né. É ver o Zico bater a falta e eu vou ficar lá treinando, eu sou jogador de futebol, vou ficar treinando igual o Zico. Porra, estou batido igual o Zico. Por quê? Porque eu treinei igual a ele, ele estava vendo, ele batendo, eu gravava ele, a forma que ele pisava é a forma que ele batia na bola. Eu repeti, está parecido. É isso, o cara, ele viu o Pedro como um ídolo, né, o Pedro estava lutando no UFC na época, né, um grande atleta do UFC, né, e não só ele, como vários outros nossos da academia, tinha o Pedro como um ídolo, eu tinha o Pedro como um ídolo, porra, tinha o privilégio de treinar com o Pedro, né, e o áudio não foi diferente, cara, o Junior olhava aquele chute do Pedro, no saco, né, as pessoas iam sair até de perto, com medo de eu falar merda, reventar e eu saco para a pessoa. E aí o cara fica, um dia que está na academia, vou fazer o quê? Ficar vendo televisão? Não, vou ficar chutando igual o Pedro, aí talvez faça.